Quero dar em troca ao teu amor Aliviar a dor de quem me fez sofrer Quero ter a mansidão no olhar E em tudo que eu vou falar Quero mostrar a você Foi assim Que um dia eu ouvi a tua voz Que o teu Espírito tocou em mim E eu vim aqui Toca, Deus Agora fala no meu coração Vem responder a minha oração Vem me querer Quero dar em troca ao teu amor Aliviar a dor de quem me fez sofrer Quero ter a mansidão no olhar Em tudo que eu vou falar Quero mostrar a você Foi assim Que um dia eu ouvi a tua voz E o teu Espírito tocou em mim E eu vim aqui Toca, Deus Agora fala no meu coração Vem responder a minha oração Vem me querer 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 Vem me quer Vem me決定 Vem me quer Vem me gin